E nesta semana, gente, nós falamos aí de golpes aplicados na internet. Os estelionatários aproveitam as redes sociais para cometer aí esse tipo de crime. E desta vez, gente, os bandidos estão usando o nome da Diocese de Três Lagoas. O Israel Espíndola tem mais informações. Diariamente, nós noticiamos aqui casos de estelionato pelas redes sociais e até mesmo envolvendo o nome de instituições. Desta vez, utilizar o nome da Diocese de Três Lagoas. Sobre este assunto, eu converso agora com o chanceler da Diocese de Três Lagoas, Roberto Rabelati. Como é que vocês descobriram aí este golpe? Então, nós fomos avisados por uma fiel de uma das nossas paróquias que tendo, então, clicado num link recebido pelo WhatsApp, ela teria sido clonado o seu telefone e algumas pessoas passaram a receber, então, esse link e com o brasão da Diocese de Três Lagoas. Entramos em contato com a polícia, a gente não podia fazer muita coisa porque não era o nosso celular que estava sendo clonado, mas havia lá um brasão, ainda que um pouco descaracterizado, porque estava em preto e branco, ainda lembrando da morte do Papa Emérito, Bento XVI, mas algumas pessoas identificaram como sendo da Diocese e nos acendeu esse alerta para que a gente pudesse passar para todas as paróquias, para todos os grupos paroquiais, para que ficassem atentos e não clicassem naquele link, que, aliás, não tinha nada a ver com aquilo que é a função, a missão da igreja, era um assunto diferente e algumas pessoas poderiam ser, então, prejudicadas por aquilo. Agora, Roberto, a Diocese de Três Lagoas não tem esse costume de pedir dinheiro pelas redes sociais? Positivo, até porque nós cumprimos a Lei Geral de Proteção de Dados, então, todas aquelas pessoas que são cadastradas na nossa Diocese, seja como dizimistas, como agentes de pastoral, têm os seus dados guardados, enfim, e nós não espalhamos por aí nenhum tipo de pedido, enfim, toda contribuição que entra na Diocese de Três Lagoas através das paróquias, é o fiel que vai até a paróquia e não a paróquia que vai até o fiel, principalmente através de redes sociais. Mas ficou esse alerta para que os nossos fiéis e a população em geral não caia nesses golpes, né? Você recebe um link de uma instituição, lá nem estava escrito que era a Diocese, estava só o brasão, mas com um assunto que era diferente, enfim, e muitas pessoas clicaram e foram prejudicadas por conta disso, né? A pessoa que teve o seu telefone clonado fez todas as tratativas para que pudesse, então, resolver a questão, mas acende esse alerta na nossa população, né? Hoje em dia, muitas pessoas se aproveitam das instituições. A Igreja Católica, de uma maneira geral, é muito vítima desse tipo de golpe por causa da credibilidade da Igreja. Às vezes, você envia algo em nome da Igreja e a pessoa, logicamente, vai clicar achando que é credível, porque é da Igreja Católica. Diante desse fato, o que a Diocese de Três Lagoas fez? Procurou a polícia, registrou o caso na Polícia Civil? Isso, nós orientamos, primeiramente, a pessoa que foi clonada, procuramos saber o que aconteceu, ela tinha clicado também num link que lhe foi enviado, ela não sabia ao certo muito bem o que seria, mas ela percebeu que, depois disso, a sua rede social, o seu WhatsApp, não funcionou mais e algumas pessoas do endereço, dos endereços dela, começou a receber esse link, ela percebeu que era o link, o brasão da Diocese que estava lá e ela entrou em contato. Então, nós mudamos o nosso brasão, de novo, saímos do luto do Papa Bento XVI para o nosso brasão, que é mais inteligível para quem for verificar, e fizemos, em todas as paróquias, em todos os grupos, enfim, que são ligados à Igreja, este aviso para não clicarem, para não replicarem, não repercutirem e apagarem o link. Só para ressaltar, então, a Diocese e suas paróquias não enviam mensagens pelas redes sociais pedindo contribuição financeira. Nunca, jamais, receberam, exclua do grupo, né, porque a Igreja, primeiramente, ela cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados, fomos muito bem orientados nessa questão, tivemos um congresso, agora, recentemente, em Brasília, com todos os advogados de todas as dioceses do Brasil, um dos temas era a Lei Geral de Proteção de Dados, proteger também os nossos fiéis. Tá certo, muito obrigado pela informação. Só para lembrar que, em 2012, somente aqui em Três Lagoas, 812 pessoas foram vítimas de estelionato. Volto aos estúdios.